E aí, você tem se preparado, porque chegou a hora de você voltar com tudo, e só volta com tudo quem está preparado, isso mesmo que você ouviu, chegou a hora de você voltar com tudo, mas está preparado? Na mensagem anterior, eu dizia para vocês o seguinte, na palavra de força e coragem de ontem, Deus sempre dá um jeito, é o tema da palavra de ontem, nós vimos que não importa o tamanho do nosso impedimento, das nossas fragilidades e limitações, assim como Moisés, com tantas limitações, com tantas fragilidades, Deus deu um jeito em todas as fragilidades dele, Deus sempre dá um jeito. Como sabemos disso, e sabemos que o Senhor está conosco, chegou a hora de voltar, chegou a hora de reaparecer. Nessa série, nós estamos na série Saindo da Escravidão, tem uma palavra que eu dizia para vocês, desapareça e volte preparado, desapareça e volte preparado. Atenção, meu irmão, hoje chegou a hora, vamos juntos para a mensagem de hoje, eu tenho certeza que essa mensagem hoje vai impactar a sua vida e vai te levar para o próximo nível, para a próxima fase. Vamos juntos, está preparado? Mas antes eu te peço, dá um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sino e clica na mensagem todas. É muito importante que você faça isso agora. Não deixe para depois. Clicou no sino, clicou na mensagem todas? Vamos juntos para a mensagem de hoje. Chegou a hora de voltar com tudo. Êxodo capítulo 4, versículo 19. O Senhor disse a Moisés em Madian, vai, volta ao Egito porque todos aqueles que atentavam contra a tua vida estão mortos. Moisés tomou consigo sua mulher e seus filhos. Fez-los montar em jumentos e voltou para o Egito. Levava na mão a vara de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa palavra hoje é muito rápida, ela é muito impactante, são somente dois pontos que eu vou falar. Vou falar essa palavra em dois pontos. Primeira coisa, primeiro ponto, volte sem medo. Como assim, Geraldinho? Entendo o que eu vou te explicar agora. Grave isso. Volte sem medo. Se o tema da palavra é, chegou a hora de voltar com tudo. Para que você possa voltar com tudo, você precisa, a primeira coisa é voltar sem medo. Lembra da saída de Moisés do Egito? Quando Moisés, quando o faraó tentava matá-lo? Quando ele soube, ah, o faraó procura matá-lo e Moisés vai para o deserto de Madian. Eu até escrevi uma palavra para você e gravei que dizia isso. Desapareça e volte preparado. momentos da nossa vida, quando as perseguições ficam muito grandes, nós precisamos saber a hora de bater em retirada. Nós precisamos saber a hora de sair de certas coisas que nos levam à escravidão e que nos levam à morte. Muitas vezes nossa vida vai entrando por certos caminhos, nós vamos nos dirigindo certas situações, especialmente de perseguição e de opressão, onde nós nos sentimos encurralados. E eu vou te dizer, sair, sair, desaparecer, não é covardia. Pelo contrário, é coragem, é ousadia. Então nós precisamos muitas e muitas vezes desaparecer por um tempo. Mas desaparecer, por isso que eu comecei perguntando, você está preparado? E eu dizia até esses dias, quando é que eu vou estar preparado? Quando é que eu vou estar preparado? Quando o Senhor me enviar. Porque se for por minha vontade, ou por meu pensamento, eu nunca vou achar que estou preparado. Não, eu preciso me preparar mais, eu preciso me preparar mais. Eu vou saber que estou preparado quando Deus me enviar. Mas entenda, quando desaparecemos por um tempo, a coisa que nos traz mais medo é a volta. A questão não é só desaparecer, a questão é voltar. Esse é o problema. Desaparece. Aí você diz, não, quando eu estou sendo perseguido, quando eu estou passando por tribulação, por dificuldade, até que não é tão difícil. A vontade da gente é desaparecer mesmo. Mas nós precisamos desaparecer para o deserto, para o lugar da preparação. Não é desaparecer para o lugar da paralisia. Moisés, ele foi para onde? Exatamente para o deserto. Passou 40 anos se preparando no deserto. Foi treinado no deserto, inclusive porque ele conduziu toda uma nação por um deserto durante mais 40 anos. Então eu te digo, isso daqui é muito forte para a gente entender. Nós precisamos, quando desaparecer, irmos para o lugar da preparação. E o lugar da preparação, ele nos leva para o monte, para a montanha do Senhor. Sabendo disso, nós precisamos nos preparar para a volta. Esse tempo de saída, esse tempo que você vai passar fora, é um tempo de preparação, de reorganização. Não é um tempo para sempre. Entendeu? O desapareça não é assim. Desapareça para sempre. Não. E volte preparado. Por isso que nos amedronta a volta. Porque dá aquele frio na barriga. Sabe de uma coisa? Vou ficar onde está. Estou bem aqui. Já me estabilizei aqui. Vou ficar aqui. Medo de enfrentar, principalmente, os antigos inimigos. Não é verdade? Quem aqui já passou por isso ou está passando? Coloque aí nos comentários. A gente tem medo de confrontar certas pessoas e certos lugares. Esse é o problema da volta. Sabe? Quando eu disse a você que esse primeiro ponto é, volte sem medo. Porque nós vamos ter que enfrentar o medo, o frio na barriga. Vamos ter que enfrentar e confrontar certas pessoas, certos lugares que talvez no passado nos fizeram muito mal. Nos fizeram muito mal. Mas eu te digo, não tenha medo. Quando o Senhor te enviar, Ele já prepara a tua chegada. Eita palavra forte. Não tenha medo de confrontar essas pessoas. Não tenha medo de confrontar esses lugares que no passado te fizeram tanto mal. Porque quando o Senhor te envia, Ele também prepara a tua chegada. E essa palavra é muito forte para nós. Deus não nos envia de forma perdida. Não, não, não. Deus nos envia e Ele prepara a chegada. Olha o que Ele disse a Moisés. Vai. Deus enviou. Volta ao Egito. Deus o enviou. Mas Ele diz, porque todos aqueles que atentavam contra a tua vida estão mortos. Olha que forte. Vai o caminho. Aquela oposição mortal caiu. Já perdeu a força. Aquela perseguição que você estava sofrendo, ela já perdeu a força. Sabe? Aquelas situações, aquelas pessoas que te fizeram tanto mal, elas já não têm mais a força de antes. Porque o mal, ele vai perdendo a força quando passa o tempo. E o bem, ele aumenta a força ao passar do tempo. Entenda? Parece muitas vezes, quando tem o confronto entre o bem e o mal, a gente pensa sempre que o mal vai vencer. Quando a gente é caluniado, perseguido, a gente diz, meu Deus, o caluniador vai vencer, o perseguidor vai vencer. Você aparenta que ele tem uma vitória momentânea. Mas o mal, quando passa o tempo, ele perde a força. E o bem, ele cresce a força. Então, olha a diferença. Quando você voltar, o mal vai ter perdido a força. E você que está crescendo no caminho de Deus, no bem, você aumentou a sua força. Olha a inversão das coisas. Entenda uma coisa. Todos aqueles que atentavam contra a vida de Moisés já tinham morrido. Mas lembre-se de uma coisa que eu vou te dizer agora. E ela é muito forte. Quando voltar, não volte de qualquer jeito. Volte com tudo. Quando você voltar, não volte titubeando, fraquejando. Ah, não sei se vou, se fico. Não volte mais ou menos. Se você voltar, sim, já perdeu. Quando a gente dizia desapareça e volte preparado, é volte com tudo. Quando você voltar, chegue chegando. Perceba que Moisés não veio, ele não chegou para a mulher dele e disse assim. Fique aí que eu vou lá. Não. Está aqui. Versículo 20. Moisés tomou consigo sua mulher, seus filhos. Ou seja, ele pegou tudo. Moisés não veio de pedaço. Mulher, filhos, fiquem aí que eu vou cumprir a missão. Depois eu volto. Não. E ele juntou tudo que ele tinha. E voltou para o Egito. E mais. Tem um segredo aqui nessa história. Volte com tudo. Não venha titubeando. Mas principalmente, traga o que Deus te deu no tempo de exílio. Traga o que Deus te deu. Como assim? Olha o versículo final. Levava na mão a vara de Deus. Lembra da vara? Jogou no chão, né? Que virou serpente. Pegou de novo, virou a vara. Com aquela vara, Moisés vai fazer muitos prodígios. Perceba. Meu irmão, irmã. Volte sem medo. Volte com coragem. Volte com tudo que você tem. E principalmente com o que Deus te deu nesse tempo de preparação. O que Deus te deu nesse tempo de preparação vai fazer toda e total diferença. Pegar a palavra combatente. O que Deus te deu nesse tempo de preparação vai fazer toda a diferença nos momentos cruciais. Nos momentos mais difíceis. Perceba que a vara lá na frente vai fazer toda a diferença. Porque quando Moisés for se sentir encurralado com o povo, diante do mar e os cavalos e os cavaleiros do faraó, com a vara dele, ele abre o mar. Com a vara de Deus, ele abre o mar. Pega a palavra combatente. E agora, a última palavra. O último ponto. Eu disse, o primeiro ponto foi, volte sem medo. O segundo ponto é, volte com tudo. Versículo 27. O Senhor disse a Arão. Vai ao encontro de Moisés no deserto. Arão foi. E encontrando seu irmão na montanha de Deus, beijou. Moisés contou-lhe tudo o que lhe tinha dito o Senhor ao enviá-lo. E todos os prodígios que lhe tinha ordenado fazer. Moisés e Arão continuaram seu caminho e reuniram todos os anciãos de Israel. Arão repetiu todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés. E este fez os prodígios em presença do povo. O povo acreditou. E tendo ouvido que o Senhor vier a visitar os filhos de Israel e que vir a sua aflição, inclinaram-se e prostraram-se. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Arão foi o reforço para a fraqueza de Moisés. Moisés tinha uma fraqueza. Qual era a fraqueza? A fala. Ele não se comunicava bem. Ele não falava bem. Então Deus enviou Arão. Quando voltar, não volte com as mesmas fragilidades. Resolva isso. Ei. Pegou a palavra? Quando eu disse a vocês, primeiro, não tenha... Volte sem medo, não é? O tema dessa palavra é chegou a hora de voltar com tudo. Agora vem isso. Volte com tudo. Arão não voltou... Ou melhor, desculpe. Moisés não voltou com as mesmas fragilidades. Ele resolveu a fragilidade dele como? Com Arão. E ele falava por ele. Tenha humildade para pedir reforço. Meus irmãos, não volte orgulhoso. Você que está aqui, meu irmão, minha irmã. Você que está me assistindo agora. Não volte orgulhoso. Quando eu disse desapareça e volte preparado, não é para você voltar se achando... Ei, o rei da cocada preta. Não, volte humilde. Volte pedindo reforço. Volte com a ajuda. Especialmente ajuda para resolver as suas fragilidades. As suas limitações. Porque entenda, a tua limitação do passado, ela sempre te acompanha como uma sombra. Se você não resolve isso, ela vai fazer você cair uma, duas, dez, dez, vinte, mil vezes. Por isso, resolva a tua fragilidade. Como? Tenha humildade para pedir reforço. Agora, preste atenção no que eu vou te dizer. Lembre-se. Quanto mais gente envolvida, maior o projeto. Então, o tamanho do projeto que Deus vai realizar na minha vida nessa volta. Quanto mais gente envolvida, maior o projeto. Pegou a palavra. Moisés e Haram voltaram. E o que foi que eles fizeram? Eles... Está aqui, olha. Eles reuniram... Está aqui. Eles reuniram os anciãos. Isso aqui é forte. E eles fizeram isso. Repetiu. Reuniram todos os anciãos de Israel. Todos. O que eles fizeram? Tendo ouvido, eles viram e se prostraram. Eles acreditaram. Entenda, meu irmão. Meu irmão. Moisés e Haram foram os anciãos e conseguiram a adesão do povo. Sonho que se sonha só. É só um sonho que se sonha só. Mas um sonho que se sonha junto. E em Deus. Se torna realidade. Eu vou te dizer. Sonho que se sonha só. É só um sonho que se sonha só. Agora, sonho que se sonha junto. Em Deus. Se torna realidade. Pegou essa palavra? Meu irmão. Volte com tudo. Reúna pessoas. Ou melhor, envolva pessoas nesse projeto. Resolva as suas fragilidades. e volte para que você possa, de fato, cumprir a sua missão. Moisés não voltou para que é. Moisés voltou para cumprir a sua missão. Ele voltou, que a gente diz assim, é para casar ou para que é? Tem algumas pessoas que não é para casar não. É para que é. Moisés voltou para cumprir a sua missão. Moisés voltou para fazer. Ou seja, ele voltou com tudo. E eu queria que você escrevesse nos comentários e dissesse, eu vou voltar com tudo. Escreva. Eu. Seu primeiro nome. Vou voltar com tudo. Pode escrever isso. Eu, Geraldo, vou voltar com tudo. E você? Escreve nos comentários. Quero rezar por ti agora. Para que o senhor te fortaleça nesse momento. Para um pouquinho o que você está fazendo. Mas antes, dá um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal. Clica no sino e clica na mensagem. Todas. Faz isso rapidinho, tá bom? Vamos juntos agora rezar pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero clamar agora por todos os teus filhos e filhos. Principalmente aqueles que são enviados em missão. Para realizar um projeto. Para atravessar um deserto. Para conquistar a terra prometida. Senhor, tira agora todo medo, toda fragilidade, toda fraqueza. Tira, Senhor, agora toda insegurança. Vem nos dar, dá-nos a força. Prepara os nossos caminhos. Para que nós possamos voltar e fazer a diferença. Voltar com tudo. Tira de nós toda limitação. Tudo aquilo que nos impede. Tudo aquilo que nos apisiona. Toda aquela nossa fraqueza que nós não conseguíamos resolver. Senhor, coloca pessoas certas em nosso caminho. Para que nós possamos avançar nesse projeto. Em teu nome. Por ti e para ti. E que o Senhor nos abençoe poderosamente nesse dia. Em nome do Pai. E do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Compartilhe agora esse vídeo. Cinco pessoas. Com WhatsApp. Rapidinho. Clica nessa setinha de compartilhar. Envia para cinco pessoas. Se essa palavra fez sentido para você. Tenha certeza que ela vai abençoar muitas outras vidas. Compartilhe agora. Ilumine vidas. E meio dia. Eu estarei aqui de volta. Para rezarmos ao vivo. Aqui no canal do YouTube. O poderosíssimo texto São Miguel Arcanjo Contra os Mares. O transbordar dessa série. Saindo da escravidão. Que está impactando vidas. Que Deus te abençoe e te guarde. Força e coragem. Para rezarmos ao vivo.